O médico falou que pra você não tem mais jeito Que a sua doença já está no estágio final Pra medicina chegou ao fim Não tem mais solução pra ti Vai pra casa morrer E o desespero toma conta de sua vida Já não consegue nem dormir Mas eu tenho pra você uma saída Jesus pode curar você Se a medicina diz que acabou Não tem mais cura Mas Jesus vai além da medicina Jesus hoje está aqui Vai fazer milagre em seu favor Opera, Senhor, nesta vida Faz prodígio aqui Faz milagre, Senhor Faz milagre, Senhor Opera, Senhor, nesta vida Faz milagre, Senhor Opera, Senhor, nesta vida Faz milagre E o desespero toma conta de sua vida Já não consegue nem dormir Mas eu tenho pra você uma saída Jesus pode curar você Se a medicina diz que acabou Não tem mais cura Mas Jesus vai além da medicina Se a medicina diz que acabou Não tem mais cura Mas Jesus vai além da medicina Jesus hoje está aqui Vai fazer milagre em seu favor Opera, Senhor, nesta vida Faz prodígios aqui Faz milagre, Senhor Faz milagre, Senhor Opera, Senhor, nesta vida Faz milagre, Senhor Faz milagre, Senhor Opera, Senhor, nesta vida Opera, Senhor, nesta vida Faz milagre, Senhor Opera, Senhor, nesta vida Faz prodígios aqui Faz milagres, Senhor Faz milagres, Senhor Opera, Senhor, nesta vida Faz milagres, Senhor Faz milagres, Senhor Opera, Senhor, nesta vida Faz milagres Opera, Senhor, nesta vida Faz milagres